A transparência das informações ambientais é essencial para o controle na Amazônia. Quando você amplia a disponibilização e o acesso de informações, você aumenta a governância e inibe atividades e práticas ilegais que estão muito relacionadas com a lesão ao meio ambiente. Nos últimos anos, a gente teve bastante avanço quanto à transparência nos estados da Amazônia. Eles estão regulamentando a lei de acesso à informação e dando os primeiros passos na sua implementação. A gente tem alguns desafios ainda para a gente avançar na transparência ambiental. Dentre eles, a gente tem mudança institucional para ampliar a disponibilização e o entendimento de que a sociedade, sim, precisa ter acesso a essas informações. E também precisamos ampliar o diálogo entre o órgão que está gerando aquela informação e os usuários, para que essa informação chegue mais adequada ao uso e a possibilidade da gente gerar novas inteligências com essas informações.